YouTube, voltei com mais um vídeo Mundo dos Youtubers Se você quer saber tudo o que rola com o seu YouTube preferido Ou aquele YouTube que você detesta Vem pra cá que aqui você vai saber de tudo Primeiro eu quero pedir pra você que não é inscrito Já corre e se inscreve no canal Teu nome aqui embaixo, inscreva-se Só você clicar e se inscrever Comenta, compartilha e dá o seu like Porque me ajuda muito na divulgação do canal E na divulgação desses vídeos, tá bom? E como vocês estão adorando Bora lá com mais Mundo dos Youtubers Que eles não param e eles estão bombando Sempre, a toda hora Pra começar, a Karen, gente Pra quem não sabe, lançou uma coleção de roupas Em parceria com a Etios E ela já falou, já avisou Que virá a coleção de brincos e acessórios Na pegada gótico suave Então, você que gosta desse estilo assim Mais gótico, mas uma coisa bem suave Bem sutil, fica ligadinho Que logo em breve ela Ela mostrará, né? Os novos ítens da coleção dela Porque você que é fã dela E gosta do estilo dela Já pode comprar Algumas roupinhas dela Que ela deixou lá no link do canal dela Só você pesquisar por lá, tá bom? Então vamos para o próximo assunto Ah! Próximo não Lembrando, gente Que a Karen está no Japão Ela está postando uns vlogs maravilhosos E eu estou amando muito, muito, muito E dando muita risada Então se você gosta dela Passa lá e confere lá, tá bom? Então próximo assunto A Karen Lidíssima A Karen Portela Foi no Brás, gente E comprou algumas coisinhas Que saiu faltando para o Baby Ela falou que a cunhada dela Está nos Estados Unidos E vai trazer muitas coisas de lá Que elas estão se falando por WhatsApp E ela está selecionando Algumas coisas dos Estados Unidos Que compensam Mas ela foi no Brás E falou que não tem problema nenhum De comprar peças mais baratas Ela comprou bórezinhos de 5, 8 reais 10 reais E ela falou que gostou bastante da qualidade E que ele super recomenda Ando em Baby, gente Sim! A Vivian do Fabulous Finalmente está com o Eduardo no colo Ele é muito lindo Muito lindo mesmo Ela, desde que teve ele Não pôde gravar mais nenhum vídeo Ela vai explicar o porquê O que está acontecendo Acho que logo em breve no vídeo aí Mas sim, para você que não viu O filho da Vivian Eu vou postar uma fotinha agora Ela está postando várias fotinhas Ele, a Julie Enfim Passa lá Curte lá E deixe uma mensagem para ela Porque ela está precisando Muito de gente nesse momento Ela sempre pede para pessoas orarem Enfim Passem lá que vocês vão entender o porquê Tá bom? Então Vivian Um beijo Estamos aguardando os vídeos aí Com o Baby Eduard Quem está postando Os melhores vlogs da vida É a Daniele Noce Gente O que são aquelas edições Hoje eu estou babando Babando, babando, babando Babando mesmo Ela está viajando com o marido dela E eles traçaram a rota lá Maravilhosa As edições são perfeitas Gente Demais Ela está na Islândia E está postando tudo, tudo, tudo Cada dia ela está em um local diferente Está em um hotel diferente Então diariamente ela está postando vlogs aí De vários quartos que ela vai ficando E ela vai mostrando para a gente como é E gente, eu estou amando muito Os vlogs dela são sensacionais Vale a pena você passar no canal dela E conferir Além de ter aqueles vídeos maravilhosos E deliciosos de receitas Agora tem vlogs diários Do passeio dela na Islândia Que é muito frio Vamos para o próximo assunto E quem está de parabéns Que conseguiu chegar aos 100k Foi a Angélica Martins Sim, gente Ela conseguiu Ela já está com 105 105, 110 por aí Mas ela conseguiu atingir essa meta Uhul Parabéns, Angélica Muita sorte no seu canal E que venham 200, 300, 400k Por aí, tá bom? Então Conseguiu chegar aos 100k E a Beta, gente Cunhada da Nina Fez um tour pela casa Onde ela está morando Num condomínio fechado E eu tipo Amei Babei no tour A casa dela é linda, gente Linda mesmo O condomínio também é muito lindo E ela falou que vai postar Vários vídeos agora Mas o tour da casa dela Ficou maravilhoso Então passem lá E confiram o tour Da Beta Cunhada da Nina Que ficou top Arrasou E quem está bombando Nas publicidades, gente E logo em breve Virar novidades É Olá, meninas e meninos É Tassiella e Alcoleia Sim, gente Ela está fazendo uma campanha Na verdade Ela gravou uma campanha Para Jequiti Então Daqui a um ou dois meses Com certeza a gente já vai ver Algumas coisinhas dela aí Pode ser maquiagem Pode ser perfume Vamos aguardar as cenas Dos próximos capítulos E a Tassiella estava lá Gravando Ela postou tudo no snap dela Eu estou assim Ruendo os dedos Para saber O que que vai sair Na coleção da Tassiella E lembrando que a Tassiella Também o livro dela Está quentinho no forno Está prestes para sair Se eu não me engano A pré-venda já foi Já foi anunciada Mas eu ainda não sei Enfim Vamos esperar as cenas Dos próximos capítulos E a Tassiella Estava com o Fê No carro E estava comentando Se ela tivesse uma filha Qual seria o nome Da filha dela E ela ficou entre dois Clara E Valentina E o Fê não quis entrar Muito sem detalhes Acho que o Fê está Segurando mais um pouco Para ser pai Ele falou que não ia se pronunciar Que ele não gostava De nenhum nome E ela Fê Você não gosta de nenhum nome E ele Não Tassiella Acho que não é a hora Não sei o que Quando ela vier A gente vai saber Enfim Será que eles estão planejando Já ser pai Gente Vamos aguardar as cenas Dos próximos capítulos E o Snap Não para É bomba Atrás de bomba A Fafela Fez um pequeno Desabafo No Snap dela Porque recebeu Algumas críticas Porque as As leitoras As seguidoras dela Estão reclamando Que os vídeos dela Estão muito curtos Estão sempre Os mesmos assuntos Ela falou Que trabalhar com o Youtube Já tem cinco Seis anos Gente E que está Numa fase Que está sem criatividade Mesmo para postar vídeos Por isso ela está optando Em postar somente Dois vídeos por semana Então se você acompanha O canal da Fafela E se você está achando Que está muito repetitivo Gente Vamos dar um Um tempinho Para ela Se reencontrar no Youtube Que com certeza Ela vai voltar aí A mil por hora Mas ela falou Que está isso mesmo Que está repetitivo mesmo Ela já havia Já tinha percebido isso Mas depois que recebeu Algumas críticas Ela deu uma olhada novamente E viu que está repetitivo Mas ela falou Que está na fase Que está um pouco Sem criatividade Gente Acho que isso é normal Todo mundo passa por isso Então Vamos aguardar aí Que a Fafela Falou que está postando Dois vídeos por semana Então se você acompanha O canal dela Assim como eu acompanho E adoro Vamos dar um tempinho aí Que com certeza Logo mais Ela estará 100% De novo no Youtube Então Beijo para você Fafela Vamos para o próximo assunto E quem está sorrindo Não é a toa Não é a toa Com certeza É a Flávia Kalina Ela tem muitos motivos Para sorrir Ela tem uma família linda Tem a Baby V Tem o marido dela Está esperando mais um Baby Mas ela recebeu a plaquinha De um milhão de inscritos Sim A Flávia Kalina Finalmente recebeu a plaquinha De um milhão de inscritos Ela já está com um milhão e trezentos Um milhão e duzentos e pouquinho Então Mas enfim Chegou a plaquinha dela Ela postou uma foto Vou postar agora para vocês Que ficou muito gostosa A foto de se ver Você vê a emoção Dentro dos olhos dela Então Flavinha Um beijo Você merece muito Essa placa Muito mesmo E é reconhecimento Do seu trabalho Parabéns E que venham Dois Três Quatro milhões Beijo O mundo dos youtubers Se você quer saber De algum youtuber Que eu não citei aqui Me deixe nos comentários Aqui embaixo Que eu respondo todos Sempre respondo os comentários Deixe o seu like Porque me ajuda muito Na divulgação do canal Compartilhe esse vídeo No seu facebook No seu twitter No seu Me marca No seu instagram Eu vou adorar conhecer você E conhecer o seu instagram Também Tá bom Então Um super beijo E é isso Até o próximo Mundo dos youtubers Beijo Tchau Mua Mua Tchau 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 Tchau